Vocês acham que uma vitória do Flamengo hoje alivia para o Paulo Souza ou não tem mais como? Eu acho que não. Fala, Rodrigo. Fala aí. Perdão, perdão. Eu acho que não. Eu acho que pode dar uma breve aliviada. Pode-se falar menos da demissão dele. Mas eu tenho uma opinião, baseada em informação que a gente vai colhendo no dia a dia, que o Paulo Souza já está demitido. Inclusive, ele só não foi demitido depois do jogo contra o Fortaleza, porque não havia quem colocar no lugar dele. O Flamengo não tem, dentro da sua comissão técnica permanente, um nome para assumir o time. Poderia ser o técnico do Sub-20, por exemplo. Mas o técnico do Sub-20, que era o Fábio Matias, até semana retrasada, ele deixou o clube. Ele foi, inclusive, para o Red Bull Bregantino. E aí o Mário Jorge, que era do Sub-17, assumiu o Sub-20. E está muito no início do trabalho. No Sub-20 não teria como assumir interinamente a equipe profissional. Não tem auxiliar da casa na comissão técnica do Flamengo. E só por esse motivo o Paulo Souza não foi demitido. Essas declarações dele, Domi, são meio que um grão finale. A gente pode colocar assim, porque ele já tinha dado algumas declarações desse nível. Mas a pressão agora está tão forte, tão grande, que ele não teve leitura de entender que não era o momento de ir para o choque com ninguém. De apontar o dedo para alguém. Por exemplo, o que o Vitor Pereira não fez ontem. O Vitor Pereira, na coletiva, ele assumiu a culpa. A culpa é minha e tudo mais. Por mais que outros momentos já tenham falado de falas individuais também. O que é inegável. Mas o treinador que opta por esse caminho na imprensa, ele tem que ter uma moral muito grande dentro do clube. junto com os torcedores, com a diretoria e com os jogadores. Quando começa a se tornar constante e o trabalho não é bom no dia a dia, o time não consegue desenvolver, que é o caso do Flamengo, cara, é um tiro no pé. E ele já tinha dado alguns tiros no pé ao longo desse período e deu mais um, no meu modo de ver. Acho que é uma questão de tempo. Eu não estou aqui pedindo demissão de ninguém. É apenas a minha opinião baseada em informação. Paulo Souza, para mim, já está demitido do Flamengo. Só falta assinar a recessão de contrato.